No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma 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 Que mulher experiente liberou o sexo Esse corpinho atraente tá traindo o meu pau A saliva da tua boca tá molhando O meu pau Mas que mamada legal É século 21 Voltaria ao extremo Solta aquela nova bolada No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Toma, toma, toma Apaga a luz e toma Toma, toma, toma Apaga a luz e toma No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Toma, 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 apaga a luz e toma Oi, que mulher experiente, liberou-se a que sonar Esse corpinho atraente tá traindo o meu pau A saliva da tua boca tá molhando o meu pau Oh, mas que mamada legal É século XXI, putaria o extremo Solta aquela nova borrada Oi, que é esse pé? Não importa se é da rua ou de raça Caixou é caixou